Determinismo puro não existe livre-arbítrio como para o determinismo puro todo evento atema uma causa. Essa teoria filosófica afirma que todas as ações humanas são o predeterminadas e dessa forma as escolhas feitas pelo livre-arbítrio não existem. Apesar de parecer racional a afirmação ou de que nada pode ocorrer sem uma causa leva à conclusão de que ninguém magia livremente e isso provocou muito debate no mundo filosófico. Os quatro princípios do livre-arbítrio e o determinismo para entender melhor o determinismo puro e necessário analisar os quatro princípios gerais que envolvem a discussão entre o livre-arbítrio e o determinismo. Um ponto princípio da causalidade universal afirma que todo evento atema uma causa. Em outras palavras se causa Y for verdade então occeisão eventos, X precede Y, e se X acontece item de ocorrer também. Dois ponto tecido livre-arbítrio afirma que às vezes as pessoas agem livremente. Três ponto princípio da evitação e da liberdade se é uma pessoa age livremente então, ela poderia ter feito algo de modo diferente do que fez na realidade. Contudo se ninguém poderia ter agido de modo diferente do que realmente fez então ninguém nunca age livremente. Quatro princípio auxiliar afirma que se todo evento atema uma causa então, ninguém poderia ter agido de modo diferente daquele que fez de fato. No entanto se às vezes a pessoa poderia ter feito algo diferente do que realmente fez então alguns eventos não o tem causa. Embora inicialmente os quatro princípios pareçam ser intuitivamente plausíveis e seja possível defender a crença em cada um deles em última instância fica aparente que eles não são compatíveis entre eles e ponto em outras palavras nem todos os princípios podem ser verdadeiros ponto como consequência, muito debate filosófico foi dedicado a determinar quais desses princípios eram verdadeiros e quais eram falsos. O determinismo puro responde a essa incompatibilidade aceitando o princípio da causalidade universal o princípio da evitação e da liberdade e o princípio auxiliar como verdadeiros e rejeitando como falsa a tecido livre e arbítrio, premissa um todo evento atema uma causa, princípio da causalidade universal. Premissa 2, seto do evento atema uma causa, então ninguém poderia ter feito nada diferente do que fez de fato, primeira parte do princípio auxiliar. Premissa 3, se ninguém poderia ter feito nada diferente do que realmente fez então ninguém age livremente, segunda parte do princípio de evitação e da liberdade. Assim ninguém nunca age livremente, negação ou da tecido livre e arbítrio. A premissa 1 é a tecido determinismo todo evento está sujeito à lei da causalidade ponto o fundamento dessa premissa apela para o bom senso, parece impossível sequer imaginar o que significaria que um evento não o tem causa ponto. A premissa 2, definir a causalidade se um evento é causado então ele tende a acontecer ponto e se tende ocorrer então nada mais poderia ter acontecido em seu lugar ponto. A premissa 3 simplesmente expressa o entendimento de liberdade ponto com certeza se uma ação a tende a acontecer a pessoa que a cometeu a ação ou não a teve escolha e portanto não agiu livremente. Argumentos contra o determinismo puro a seguir diversas abordagens tentam refutar o determinismo puro. Argumento da escolha Um argumento contra o determinismo puro é o da escolha que afirma o seguinte, premissa 1 Às vezes nós fazemos o que escolhemos fazer. Premissa 2 Se às vezes nós escolhemos o que fazer então às vezes, agimos livremente. Premissa 3 Se às vezes agimos livremente então o determinismo puro é falso. Portanto o determinismo puro é falso. A premissa 1 define a escolha como uma decisão ou evento mental e o fundamento é a simples observação. Nós vemos as pessoas fazendo escolhas diariamente ponto por exemplo as pessoas escolhem que roupas vestir que alimentos comer que hora se levantar da cama e tantas outras coisas ponto. A premissa 2 determina que agir livremente é escolher o que faremos ponto. Se alguém escolhe fazer algo ou fato de fazer uma escolha significa que agir livremente ponto. A premissa 3 é a negação ou do determinismo puro. Como o argumento da escolha é válido de início ou parece ser uma objeção sólida ao determinismo ou puro ponto. Uma análise mais aprofundada da definição ou da liberdade de ação no entanto demonstra que o argumento da escolha é inconsistente ponto. Como ele não nega que os eventos são causados cada uma das suas afirmações está sujeita à lei da causalidade ponto. Como isso em mente fica evidente que o principal problema desse argumento é esse o salto da primeira para a segunda premissa. Embora as pessoas façam de fato o que parecem ser escolha sobre diversos aspectos da vida e só não o quer dizer que haja livremente ponto. Uma escolha é um evento a causa do ponto. Dessa forma a escolha de uma pessoa para agir de uma maneira não é em si mesma a única ou a primeira causa dessa ação, é ao contrário o último evento de um conjunto de condições que causou aquela ação. Uma pessoa pode escolher usar uma camiseta vermelha mas a escolha dela para fazê-lo em si foi causalmente determinada ponto. Apesar de as causas das escolhas de uma pessoa serem internas invisíveis e às vezes desconhecidas, elas existem de fato ponto. O cérebro tenderia a agir exatamente da maneira que lhe agiu porque a escolha feita era um evento determinado ponto. De acordo com o filósofo Paulo Ré e a pessoa escolhe vestir a camiseta vermelha porque existem as causas cujo histórico de desenvolvimento pode ser rastreador de infinitum. Mesmo que alguém pense que poderia ter agido de outra maneira é somente sob diferentes talvez até extremamente sutis condições ou causas que poderia ter feito algo diferente ponto. Assim como uma escolha é um evento causado, ela é predeterminada e tem de acontecer ponto. Como é escolha tem de ocorrer não é um mato do livre-arbítrio. Argumento da resistência Um segundo ponto contra o determinismo puro é o argumento da resistência definido da seguinte forma, premissa 1 Às vezes nós resistimos às nossas paixões. Premissa 2 Se às vezes resistimos às nossas paixões então às vezes agimos livremente. Premissa 3 Se às vezes agimos livremente então o determinismo puro é falso. Portanto o determinismo puro é falso. A premissa 1 é uma observação simples, as pessoas têm por exemplo, paixões ou o desejo de matar alguém, cometer adultério ou dirigir perigosamente ponto. Elas porém são capazes de evitar o envolvimento nesse tipo de atividade ponto. A premissa 2 define agir livremente ponto. A pessoa agir livremente se for capaz de escolher agir de uma maneira que não o ceda às paixões ponto. A premissa sugere que ao resistir às paixões a pessoa é capaz de evitar o número infinito de causas históricas e por fim agir livremente ponto. A premissa 3 é a negação do determinismo puro. Como o argumento da escolha ou o argumento da resistência não o nega que todo evento atema uma causa e portanto é válido mas inconsistente ponto. A objeção mais forte contra esse argumento é a negação da premissa. 2. Embora as pessoas sejam capazes de resistir às paixões isso não implica que esteja magindo livremente ponto. Por exemplo, uma pessoa poder resistir ao desejo de matar alguém. No entanto, assim como cometer um assassinato tem uma causa do mesmo modo não o matar também tem ponto. A pessoa poder resistir ao desejo de matar porque outro desejo não o querer ser punido por suas ações ou por piedade do destino da vítima causa essa escolha ponto. Uma pessoa nunca conseguirá resistir a todas as suas paixões ponto. Pela definição de livre-arbítrio dada pelo argumento da resistência. Dessa forma, uma pessoa nunca agirá livremente ponto. Além de sua resistência extra igualmente sujeita à lei da causalidade ponto. Não é apenas a causa de não assassinar, é um evento e portanto. O efeito de alguma outra causa ponto. Se pessoa consegue resistir a cometer um assassinato ela está predeterminada a resistir a isso. E não o poderia agir de nenhuma maneira diferente ponto. Em última instância resistir as paixões não o liberta uma pessoa das leis da causalidade. Argumento da responsabilidade moral A terceira refutação do determinismo puro é o argumento da responsabilidade moral e afirma o seguinte. Premissa 1. Às vezes somos moralmente responsáveis por nossas ações. Premissa 2. Se às vezes somos moralmente responsáveis por nossas ações então às vezes agimos livremente. Premissa 3. Se às vezes agimos livremente então o determinismo puro é falso. Portanto o determinismo puro é falso. O argumento define a responsabilidade moral da seguinte maneira. Se é moralmente responsável pela ação às vezes merece elogio ou punição ou por ter feito a ponto. A premissa 1 é uma simples observação. Nosso bom senso diz que se uma pessoa comete assassinato ela deve ser responsabilizada e punida. Se por outro lado a pessoa salva a vida de outra ela deve ser elogiada por ter feito isso. A premissa 2 define agir livremente. Se alguém merece elogio ou punição ou por uma ação é apenas racional que é tenha escolhido livremente agir da maneira como agiu. Porque se não houvesse agido livremente então a pessoa não mereceria elogio ou punição. A premissa 3 é a negação ou do determinismo puro. O argumento da responsabilidade moral assim como os dois anteriores é válido embora inconsistente. Ele é pressupõe que ao merecer elogio ou punição por uma ação a pessoa deve ser a única causa da ação. Em outras palavras uma pessoa não merece elogio ou foi forçada pela causa a agir com gentileza e também não merece punição. Então Z foi forçada a agir com crueldade. Contudo, como esse argumento aceita que os eventos são causados então também deve aceitar que as ações que parecem merecer elogio ou punição são elas mesmas, causadas por eventos. Uma pessoa não o podes era a única causa de um evento. Assim o principal problema desse argumento é a sua primeira premissa, embora haja circunstâncias nas quais pareça lógico que é uma pessoa seja elogiada ou punida na verdade não é fato que ela seja sempre moralmente responsável por suas ações. . Se uma pessoa cometeu um assassinato e ela não a teve escolha a não ser cometê-lo . O assassinato era um evento a causa do e tinha de ocorrer . Se o assassinato a tinha de acontecer então o assassino não o merece elogio ou punição ou por sua ação . Dessa forma para argumentar a favor da responsabilidade moral. Seria preciso afirmar que alguns eventos não o têm causa, uma noção o que vai contra nosso bom senso. . Muitos filósofos responderam a rejeição ou da premissa 1 enfatizando as implicações que ela tem sobre nosso atual sistema judiciário . . Sem nós negarmos a existência da responsabilidade moral eles alegam então não há justificativa para punições e assim deveríamos abolir ou uso das prisões e dos centros penitenciários. . Um determinista puro consideraria essa conclusão uma imprudência, embora a responsabilidade moral possa não existir. . Existem sem dúvida outras justificativas importantes para as punições . . Por exemplo o sistema prisional pode servir como medida de segurança um elemento dissuasor de violência um centro de ir e habilitação ou uma forma de satisfazer os ressentimentos das vítimas . . O próprio fato de os eventos serem causados viabiliza a crença de que as prisões podem bem ser a causa da redução da violência . O desejo de não ser punido pode ser um dos eventos de um conjunto de condições que previnem que suguem mate outra pessoa. . O determinismo puro afirma que nada acontece sem uma causa que nenhuma ação está livre da lei da causalidade . . E apesar de haver muitos argumentos contra essa teoria em última instância todos falharam na refutação do determinismo puro. . 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